Oxi, olha o Biro Live por dinheiro Live por dinheiro Ai que susto Oi gente Live por dinheiro é foda Gente que foto é essa do Biro Alguém me explica É a Nara, é a Nara falando É muito antiga Oh, pulseirinha no braço É muito antiga mano Essa camiseta aqui é da Abercrombie, não é? Funézinho pra tra... Gente Chibato, o vídeo tá sem áudio pra mim Live por dinheiro, real Braço por gota Não gosta de trabalhar Sua Nela Mas todo mundo ama, real O birão é o birão né gente, não dá não Olha só o torre nessa foto, você não lembra? Aqui gente, ele tinha o que? Rafael, eu já vi Uns 15 anos no máximo Não é possível Olha a diferença de uma foto pra outra A cara dele ainda, principalmente Caramba Aquele era muito baby Que isso? Muito baby Fota antiga... Oh, o Biro já era playboyzinho Você já percebeu que ele era playboyzinho? Porque desde, né, novinho Ele já tinha um iPhone, tá ligado? Oi Monteira, tudo bem? Luiz mandou 75 estrelas Valeu Felipe Sempre foi playboy Eu falo que a cara não nega, não adianta Oi Gabriel, tudo bem? Boa noite Tchau Tchau